Primeiro episódio da... Corrida do Papá A primeira é um giro curto Vale 300 Daqui até o caminhão Porque o mais difícil é correr mais rápido e mais tempo Essa pessoa tem que ganhar mil mano Olha os caras alongando Vai aquecendo, aquecendo Eu posso tirar uma foto Quer postar corrida? Quer postar corrida? Isso aqui vai ser louco Pega noz da corrida do Papá Caraca, tá aquecendo já Vai, quer ser ai Ainda bem que eu sou o cara do vídeo Não preciso nem correr, eu só gravo Vivão vai ganhar Vivão é o grande favorito disso aqui Eu tô aqui na minha alugadinha mais ou menos Vivão já vem com super poder, não dá Primeiro grupo Não pai, num papo reto Os cara tinha que tá condicionado Tinha que tá bem condicionado Responsabilidade de saúde Comendo cozinha, molho Vai pra cima tio Segura meu celular Você é volante Vai perguntando quem cada um acha que vai ganhar A minha aposta é caldeira e vivão Eu aposto no João, papo reto Mano, num papo reto Todo mundo falou do caldeira Mal o João Vou ganhar por bem ou por mal Meus recursos né irmão Você, você, o Rafa, o Fábio, o João Eu entrei no grupo de qual? Do caldeira Sem malha Entrou com ele, competiu com ele Calma ai, calma ai Agachado, agachado 3, 2, 1, vai 3, 2, 1 3, 2, 1 É isso ai Primeiro campeonato das corridas do Fafá Primeiro tiro valendo 300 reais Oxe, o que é isso? Chegou a televisão? No meio da madrugada Os atletas se preparam pra largada Começou Ah, que merda Coordenador da corrida de rua Você não vai acreditar Quem está organizando a corrida de rua Gravando Para as redes sociais Olha só quem é Quem ganhou, quem ganhou? MC Daniel Que bom primeiro ganhador Parabéns irmão Um forte abraço Tamo junto, obrigado rapaziada Cara, não acredito MC Daniel E ai Cara, você está organizando corridas de rua agora aqui? Eu estou organizando uma corrida de rua entre minha equipe Para a gente decidir quem está mais rápido com a saúde em dia Porque eu estou sempre buscando o melhor da saúde Mandando um beijo aqui para toda a família brasileira MC Daniel para vocês, horas bolas Cara, mas 3 horas da manhã é hora de fazer corrida de rua, cara Temos que cuidar E você tem vários atletas aqui, cara Temos que cuidar do corpo independente do horário da ocasião, né? Do país, a gente procura estar sempre aí mantendo a forma física, né? São os atletas ostentação, hein? Os caras aqui não são brincadeira não, hein, Daniel? Eles levam a sério, são atletas de alto rendimento MC Daniel Olha as bolas, estamos juntos, não é mesmo? Vamos correr, eu quero ver você correr também, cara Não, mas vamos Só se for ver você varando mil Ah, vamos para cima, né, cara? Aqui nas avenidas de São Paulo Fica para mim aqui na terceira Eu quero imagens Vai lá, Daniel Eita f***, já foi, eita f*** O negócio tá louco aqui O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Valeu Fechou? Qual é o próximo lançamento? Não, mas tinha a corrida Ah, tinha a corrida, cara Eu corri até a marginal lá De novo, de novo, de novo, de novo, de novo O que valeu foi o esforço, não é mesmo? Então você vai ganhar, vai ganhar cem, 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 cem Cem, cem, cem Aê, caralho Eu fã que sempre mudando vidas Eu fico muito feliz com isso, não é mesmo? Valeu a simpatia do MC Daniel Grupo 2 dos gordinhos, fala aqui Não, grupo 2 não dos gordinhos Grupo 2 dos mais preguiçosos em curar do corpo Da saúde e tal ali, ó Não, agora é só os gordinhos É, agora é o grupo dos gordinhos É, agora é só os gordinhos Que gordinho é esse aqui? Que gordinho é esse aqui? Se o Rafael vai, eu posso ir? É, chafou Grupo 2 agora, hein, rapaziada Vê quem ganha Lá vai o Rafa Ai Quem, quem, quem? Foi ele? Dá o Raul, caralho Pô, não fui dessa vez de novo, pai? Caralho, pedi de novo E aí, tomaram... Aê, pô Despede esse calço agora, hein Ó, o Raul, ele expulsa ele, vai lá Não, calma, deixa eu entender Deixa eu entender o que tá acontecendo Ele vai lá, ele vai lá O segurança vai tirar ele Mas por quê? Não dá, viado Por quê? Ele já ganhou, você vai ter que ir lá, viado Você pode sair depois de um segundo É melhor tirar Quem vai no acordo de tirar? Eu Eeeeeee Mais um, mais um integrante Fora, fora, fora Eu acho que não me vou jogar ele Vamos ser justos Vocês tem que decidir Se o Vivão vai jogar essa ou a próxima Tirar de duas é f*** Não, só te vale a próxima Só te vale a próxima Só te vale a próxima Você vai na de mil, viado Você vai na de mil Deixa que eu vou pegar esses quentes pra nós Agora essa corrida aqui Tá valendo 500 reais Só que ela é mais longe E tem um fã bígado Que tá de calçadinha descasso É longe pra c**** Olha lá o coelho lá Olha onde é que é 3, 2, 1 Para 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 Não foi dessa vez, paio Fala, deu Fala, deu Fala, deu Fala, deu Fala, deu Nome disso é filha Nome disso é filha Concos O cara cockeu só um rumo Mas ganhou mais que eu Vai Primeiro milão Primeiro milão Agora ganhou mais que eu o segundo que é o terceiro presente o prêmio de participação 50 reais que deve tomar um salve porque hoje tinha incomodado com isso vida nós o eita eita o eixo país não chegou muito na prensa e corte o zé mudar sem pedra Agora eu preciso ver a câmera lenta de tudo isso Cadê esse cara? Eu gostei de filme que ia dar um trabalho Nossa, eu não, só sei só O cara nem produtor é um atleta Vocês nem que tá jogando Pô de viva, é um cara com joelho Ah tá, chegou junto Cadê a câmera lenta? Cadê a câmera lenta? João Ô Dani, tem o veredito aqui Foi o João terceiro, apareceu na câmera lenta Terceiro Então é isso, já foi? Fechou? Se cantando, correndo, tá incrível Dá um clipe pro último que chegou velho É, dá um clipe pro último Vou, vou dar, tá dado Tá dado Muito obrigado Milzão no piso Obrigado irmão, obrigado irmão Ele merece 500 vai lá pros cria da comunidade Pra minhas crianças E assim Horas, horas, bolas Como vocês estão? Belezinha? Aqui sou eu, Rodrigo Wilbert Brincadeira, não sei fazer estrogonofe com pêssego e rúcula Opa, uiu, 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 tô com medo Tô com medo nada, não deu nenhum termo, entendeu? Conquistei tudo com meu dinheiro E assim acaba a primeira edição da corrida da Tropa do Fafá Lembrando que todos vocês fazem parte da Tropa do Fafá Vocês tem bom coração e são pessoas de Deus Então a qualquer momento vocês podem apostar uma corrida E ganhar esses 3 mil reais Pelas ruas do Brasil Sou eu mesmo, Augusto Falcão Tchau 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 Tchau